Música 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 Ora boas pessoal sejam bem vindos então a episódio número 5 de Remember Me Estamos a sair deste grande túnel que nós estávamos Vamos na loucura Cá está Provavelmente uma nova mutação Talvez uma espécie de leper A dizer que Existem outras espécies de leper e de sofrimento Vá fora do metro Há todos os tipos de coisas morrendo lá Basicamente Edge diz para nós Vamos ir do metro Vamos apanhar então um autocarro Não de brincar Vamos sentindo o metro Aqui na loucura O metro que está todo que queira comido Estamos vamos então tipo Subir para aqui Exato Na loucura Opa O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui Neelan? Muito bem Ora muito bem Estamos então A ser aqui Dos calaboiços Ele é Maria Ele é Maria Ele é Maria Que uma zona 1 Descura Um portão Vamos então usar Para o portão Oi Vamos começar para baixo Siga para Bingo Siga para Bingo Wow Faitanso Para os Leifers A 5 de metro Missão cumprida Agora é Faitanso Para a carola Temos aqui um matulão Isma Sertani Isma Sertani Ora então Jaquishan Style Vamos fazer o Furo Eficiência Vamos fazer o Furo Eficiência Vamos fazer o Furo Eficiência Toma na boca Cabelhote Aqui está Aqui está Um cancinho Opa Temos a fiambrar primeiro um penino E só depois temos que ir ao grande E o grande já está a fiambrar Agora Temos mais um dos pequeninos Olha já foi Temos então só mais um E depois já podemos ir ao matelão Falhaste velhota Temos isto Vamos recuperar Guardi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 combos. Não chegou. Vou ter que limpar outra vez e fazer outra fúria. Ah, já foi? Que espetáculo. E agora? Temos de seguir por ali. Vou pular aqui. Aqui está o Ed. Armadinho chico esperto. Temos então aqui as lembranças do Johnny Green Deed. O João. Dente verde. E vamos seguir entre as lembranças dele. Para que consigamos entrar nos calabozos de Lavastil. Cá está. Johnny Green Deed caminho seguro para Lavastil. 7 anos atrás. Johnny Green Deed que é um leaper. Ok Johnny. Não vejo você. Perigo que temos minas. O Johnny foi por aqui. Mantenha-se no caminho do Johnny. Senão vais pisar uma mina. E estas minas. Não são nada boas. As minas espirão. Encontre a entrada para Lavastil. É o que estou a tentar fazer. Pulando de um lado para o outro. Girando, girando, girando para o lado. Girando para o outro. Mais perigo, mais uma lembrança. Está Johnny Green Thief. Para loucura. E agora? Pumba! Na mina! O Johnny, o ganho da maluca, foi para o outro lado. E o armadinho chica esperta. Pumba! Mina para carola! As minas piram. De fininho. Vou relembrar novamente de 7 anos atrás. Sincronizar com o Johnny. Não sincronizei. Vou ter de fazer tudo outra vez de novo. Exato. Acá está. Sincronizar com o Johnny. Sincronizante. E agora? E agora lixando. Nossa, para onde é que eu vou? Ah, Penal Control. Está aqui. Minas desativadas. Tchau, tchau minas. O que é que se passa aqui? Isto não me parece que seja coisa boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum. Que beleza essa! Ow! Bom bom bom! Olha, somente o Spearmer contra o golpe, vamos dar o Spearmer. Oh! Ah, salve. Isto é uma caixa grande. Ai, batadinho. Balhasta. Queria ser gambas. Queres uma mãozinha, balhota? Não te amador. Está enervado. É uma menina inteligente. Ai, estou desarritado. O que é isso? O que é isso? Falhaste. O que é isso? A alma está morta. NÃO! Deu merda! E eu estou a usar fúria Não sei se é que... Para que? Não me conta que fúria Ele vai me atrapalhar Somente pode usar 2 chances Para ter o Warzone Boa! Eu usei a fúria Ele explodou 2 e eu usei a fúria Espetáculo É easy E vai me treinar Então... O velhote Já só tem um bracito E agora Está a ter venido E na franel Boa! Oi! Novamente Ponto fraco do Zorn Somente spammer funciona, diz ele Que limba! Vai me devadinho Ele vai me dar com um spammer Mais spammer para a perola Um pulo para esse anemio Eu dou-lhe spamadas Um caixa de caramba Me dá um verde Só que eu não tenho mais verde Ele vai mandar um caixa de caramba E falhou Tem que mudar o Dosh Sansan A ação é adrenalina É loucura Ele vai me lembrar Ele vai me lembrar Olha os caixotes, pá! É difícil Pronto Já não tens as duas mãozinhas pelos vistos E agora é aproveitar Para a fembra ao perto O que é que eu vou fazer? Agora é um power Ah! E agora sim! Ah não! Não foi desta! Novamente Já não tem que conseguir Ai não consegui O que é que esse natural Não está na casa de um parquinha Tinha caído Com este power dele E agora sim Oh man! O que foi desta? A espera da última dança para nós Ai não fui tempo Fui atingir tudo Daquele Agora sim, para este tutorial, muito bem, fugi do pontapé dele, da pisada, fugi do soco e agora sim, conseguimos roubar então a memória que o robô e zuncan-se. Era uma vez o roba-copa. Enquanto lá basta ele, prova-se superada. Cá está, levantamos então esta tampazita e vamos seguir a nossa vidita. Muito bem. Cheira esgoto. Nada bom, nada bom, nada bom. Laba Stile Fortress, O que é a prisão mais notoriosa na Europa. Os pacientes têm suas memórias confiscadas quando eles checkem-in. Essas memórias são retornadas quando eles têm servido a sua sentença. Não podendo lembrar de suas vidas, La Bastille's prisoners são convidados que não há nada a escapar. Este sistema de penal é dirigido pela madame, a ferocious governador de La Bastille. Absolutamente mestre de suas mentes, ela é a única clave para acessar os servidores no centro de memória. Depois de meu arresto, foi lá que eu estava ficando com os outros erros. Agora, a gente me envolveu para liberar meus comandos e meus memórias confiscadas. Eu tenho que admitir, a prospecto de voltar lá me faz com esperança e medo de igualmente. pero eu sou eu, eu tenho um Prisão de La Bastille 5 e 42 Diz ali Nilan na loucura O Edges diz para encontrar a madame que ela tem acesso a La Bastille E vamos então procurar a madame Perigo de robôs trabalhando Diz aqui Velhote velhote O Edges diz que É aqui que nós vamos conseguir Renascer das cinzas E lutar A lutar E lutar contra a revolução Nói Não é ? Vámos a nossa revolução Drones E lutar contra a revolução Uma loucura Voltinho aqui ao olhar grande Vou esperar que ele passe para um lado para depois eu passar para o outro Básico, vamos lá então Agora sim Já vejo ali uma turbina Faitanso Estes leepers não me deixam em paz Temos 4 leepers contra o Maniland Seja o que vocês quiserem, bora lá É para a loucura Um já foi Faltam 3 Já tenho o Fluid Sensen Dois, já foram, faltam dois Está muito escuro, no escuro é que é bom Faltam 3 Furei de Sensen para a Krola Uma velha lata nessa boca Arrima Ui afinalaram 5 Estava a contar com um Ui mais outro ali Já fiambrei 4 e são 6 Eu não consigo ganhar, está muito escuro Não dá para ver nada Vou fiambrando só Ó fiambrei na linha Não tem o que ver isto Vou dar o dólar Mata mais um Ahhhh Morreu Olha, comecemos a entender Aqui está Temos aqui uns crematos e uns leepers Vamos tentar afirmar nestes leepers Um, dois, três, dois, dois, bombo Não deixam ligar tudo Liga a turbina Dylan, liga, liga, liga Já foi Luz, faz luz Estão mirando Isso For a defensa Já foi Já foi Luz, faz luz outra vez Não dá Vamos ver Já Estou abrindo energia Está bem As combinações de golpes Faz com que nós conseguimos também recuperar energia Mas é muito difícil Evitar a desviar-me deles ao mesmo tempo que estou a meter energia Estão mirando Acá estão eles Agora vamos lá então Afimbrar eles Aqui no invisível Já foi Já tinha furo de sense Vou usar agora então Timba Furei neles Aí está Preparem-se que é sempre para aviar agora Dois já foram Próximo Isso Mas é muito fácil Um 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 Não é preciso usar da extensa nenhum, é sempre para aviar, cartucho e se siga então pessoal. Então vamos trepar por aqui, vá lá Niland, isso, nem de alguma beca tonta. Pronto, isso agora para aqui, para aqui agora, e agora temos de trepar para aqui, para este parapeito. Vamos aqui não, boa ideia, isso. O drone destruído por leipers? Isso deve ter sido algum problema. Eu tenho que ter uma chance contra uma dessas máquinas. Vê se você não consegue recuperar o módulo de detecção neste brilho de drone. E vai dar com que os droides que estão a voar, consiga detectá-los. Não consigo, mas não era bem assim. Vamos trepar novamente, na loucura. E agora sim, vamos seguir para o parapeito. Um drone destruído por leipers? Isso deve ter sido alguma batalha. Eu não teria uma chance contra uma dessas máquinas. Há uma ideia. Vê se você não consegue recuperar o módulo de detecção neste brilho de drone. Falei você. O seu Sen Sen pode agora indicar qualquer drone capturado que você pode vir a ver. Muito fácil. Vamos ver se conseguimos passar pelos droides sem que eles nos detectem. Visto que nós temos uma teintura de droides agora. E vem um caramelo. E o gajo vai até onde? Até ali. Exato. Vou acertar o passe. Eu vou-me pirar para onde? Aqui mesmo. Ele passa, eu sigo. Aqui não se passa nada não. Próximo. Ah não. Passou para o meu drone. Ah venda burro. Era bom era. Não. Pessoal não façam isso. Deem a volta mesmo ali. Ao brilhar grande. O Sen Sen pode agora indicar qualquer drone capturado que você pode vir a ver. Muito fácil. Vou fazer então sair atrás dele. Acho que aprendo com os erros. Temos que sair muito bem aqui. E vou aproveitar e deixar e trocar aqui. É isso. Salta para este parapeito. Muito bem. Lá Bastille. A prisão com uma face humana. O cheiro. O som. O som. O som. Está saindo da minha pele. Para entrar na prisão. Você precisa interceptar uma celda vazia. E usar como um elevador. Então diz que em ordem para conseguirmos entrar na prisão. Temos de interceptar uma prisão vazia. Será então isto. Vamos aproveitar então aqui. O elevador. A prisão vazia. O que é que está aqui? A lá Bastille. A lá Bastille. A lá Bastille. Essence que me lembra. Está a aquela. O que é que está naquela cidade? O que é que está naquela cidade? A lá Bastille. Ah. Eu acento este lugar. A esperança. Mas, como eu nunca ia sair. As pessoas que foram arrancadas das memórias estão desesperadas, sem qualquer tipo de vontade de surgir. Não te posso ajudar, filha. Não posso. Mais que fazer, balhote. Não vou entrar, não. Não. Oh, está feio. Ora, vamos seguir assim e vamos entrar aqui para esta. Boa. Agora passa e eu me ponho na alheta. Aqui outro. Lá vá a steel. Acesse a funcionários. E quem diz que é o nosso funcionário? Sou assim senhora, bora lá. O robô de limpeza. Acesse restrito. É comigo mesmo. Cuidado, robôs trabalhando. Queremos ter agora a precaução por causa destes robôs. Que nos detectam. Mas vem para aqui. Não acredito. Isso. Isto. Isto tem que achar aqui um... Como se pode desenhar aqui. Opa. Já está. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. É pouco a minha rádia. O que é? Olha. Definex. Este não faz mal a ninguém. Temos então abrir isto. Estamos aqui. Na sala 40. De nada a dizer. Perto da sala 40. Oi, 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 oi gente. O que são estes? Sgt. Vaughn. E este médico também precisa de um minuto. Para o especialista. Eu preciso de um especialista. Não de trauma, víctimas. Não, 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 não. O que é? O que é? Estão aí a chamar o doutor. E o Sgt Vaughn. Não gostam muito de dançar tudo isto. O que é que ela quer fazer? O que é? O que é? É só um peixe. O que é? O que é? O Sgt Vaughn. O que é? O Sgt Vaughn. Um homem mau. O Sgt Vaughn. 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 Seguem-o. E o Sgt Vaughn. É a única maneira de roubar-vos os segredos. Para nos aproximarmos da madame. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Olá, Sgt Vaughn. O Sgt Vaughn vai entrar no Balneário. E eu vou-lhe afilmar no Balneário. quegrou um Paughn? É mesmo que vou fazer? Nem vou-lhe afilhar duas vezes? Oh não está sozinho. Está com os amigos. Toma lá Brams. E ação 4. Já estamos próximo do final do Episódio 2. Vou só ter mais. Para ter aqui nestes carameles todos. E levar a memória ao Vaan. Vamos já estar a dormir. Um 2 a dormir. Estrecer a dormir. Estrecer a dormir. Vamos aqui ao Ubi. Está difícil. Está durinho. Está mesmo. Está durinho. Voltando no�서. Estudei a dormir. Está durinho. Estas caemam! Estão caem! Estaram saídas! Você está por causa de um movimento de armas? Isso não é bom, não é? Isso não é bom, não é? Você não quer me matar? Ela me fez! Falei! Falei! Checo é checo Ora bloquei-se o Brawl É um ataque que atalho Seja um Milan que é de tudo a ter comida Apenas consigo dar um ataque porque os deixa Se tu ventas com coisas do céu Apesar mesmo assim eles são muito duros É muito difícil bater nestes caramelos Se você recebeu Force Sim senhor, está lá, eu vou desmantar Comendou Papau Outro Bimba Nunca te surtecaria o Moria Já fostes E agora vamos até ao Sargento Sargento Manel Vamos roubar então a Moria Sargento Vamos ver o que também fez estes vídeos Pessoal espero que tenham me pedido os vídeos hoje Deixem comentários e sugestões feedback vosso E é que coisas que estão a ver aqui no canal Gostezinho do costume, quem subscreveu está lá Quem não subscreveu que subscreva que não me paga nada Não me custa nada E é um espetáculo Pronto cá estamos Vou então Bazar Pessoal até a próxima Para a semana mesma hora Fui! Tchau 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 E aí kunnen Tchau 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 Tchau, 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 tchau